Take 1 Action Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta no canal Fora o Frame e hoje vamos fazer o quadro Pulo do Tubarão Pulo do Tubarão Aqui vamos falar da série Breaking Bad Lembrando que esse quadro tem esse nome por causa da uma criação, esse termo criado pelo John High ele tinha um site chamado Jump the Shark Pulo do Tubarão significa que quando alguém pula o tubarão quer dizer que a série passa a ficar ruim Esse termo vem da série Happy Days, quando o Fonz está no jet ski, nos seus skis aquáticos e ele pula um tubarão na água e a partir desse momento a série fica uma porcaria coincidentemente. Então o propósito é dizer quando uma série ou uma franquia de filmes se torna ruim, né? Que é o destino de todas as séries com raríssimas exceções Pedro, a ficha técnica, por favor Vamos começar aqui, quem está nessa série? Breaking Bad estrela do Bryan Cranston, que é o Walter White, que é o professor Aaron Paul, que é o Jesse Pinkman Temos a Anna Gunn que é a Skyler White, que é a esposa do professor Dean Norris, seu cunhado Hank Schrader Temos o famoso Bob Odenkirk que é o Saul que também está na série Better Call Saul E o criador é o Vince Gilligan Obviamente tem outros personagens que foram passando o Gus nós não falamos aí mas enfim em teoria esses aí passam boa parte da temporada se não todas as temporadas, mas boa parte das temporadas E aproveitando para falar disso Breaking Bad uma série clássica considerada por muitos aí como uma das melhores séries de todos os tempos ela foi uma série com cinco temporadas entre 2008 e 2013 ganhadora de muitos prêmios depois nós vamos comentar aqui Teve um filme, El Camino em 2019 que conta o destino de Jesse Pinkman Você viu esse filme? Sim Recomenda? Prefiro a série Tá bom 62 episódios nessa série e recebeu diversos prêmios muitos prêmios recebeu vários Emmy Awards que são da TV porque é uma série de TV e isso que é importante É da época que ainda não tinha o streaming não era essa coqueluche Não era tão forte Então ganhou ali os atores principais ganharam vários Emmy Awards e deram Satellite Awards Globo de Ouro Escolha Popular no total o show ganhou 45 prêmios da indústria em 2014 ele entrou pro livro dos recordes como seriado mais bem avaliado de todos os tempos o Brian Cranston ganhou diversos prêmios como melhor ator no Emmy Awards em 2008 9, 10 e 14 teve realizações individuais Satellite Awards e outros prêmios o Aaron Paul que é o Jesse Pinkman ganhou também o Emmy Awards como coadjuvante 10, 12 e 14 Saturn Awards a Anna Gunn que era a Skyler também ganhou melhor atriz coadjuvante em alguns anos Giancarlo Esposito que é o Gus sim ele ganha melhor prêmio ator coadjuvante também em um dos anos então a série é de fato premiadíssima muito reconhecida ela tem uma qualidade cinematográfica apesar de ser uma tela uma série de TV e acho que é bacana que a gente passar um pouquinho para lembrar o público o que era cada temporada tiveram cinco sim, liga lá temporada 1 lá é apresentação dos personagens situação inicial situação do professor de química que era o Walter White que em um dado momento da vida dele ele já era meia idade estava um pouco frustrado tinha problemas na família e ele se descobre com um câncer de pulmão ele conhece o Jesse Pinkman que estava fugindo de uma batida policial que inclusive foi feita pelo cunhado do Walter White o Hank e ele acaba pensando olha eu sou um professor de química entendo muito de química e o cara rapaz ali é um é um vendedor de drogas um traficante pequeno é por que que eu não faço drogas e me uno com esse rapaz e começo a tô com câncer vou morrer se for preso danse vou juntar dinheiro pra minha família e ele começa a fazer isso no final da primeira temporada ele vai lá e enfrenta um grande um grande traficante grande traficante assim um traficante regional ali que chamava Tuco ao longo do tempo acaba a temporada aí depois o 2 volta o Tuco volta o envolvimento com o cartel tem expansão da droga eles começam a crescer começam a ficar mais bem sucedidos e eles são apresentados ao Saul Goldman que é o advogado advogado pro crime né e eles conseguem vencer o Tuco e é uma coisa curiosa que o Tuco ele continuaria mais tempo mas ele tinha outros trabalhos e ele teve que ser morto na série e o Jess Pinkham era pra ter morrido eu sei que esse cara tinha outros trabalhos pra fazer eu não posso fazer o Breaking Bad uma série de muito sucesso é, naquela época não era aquilo tudo né a primeira temporada não teve tanta audiência assim o Tuco se não me engano ele fez dia de treinamento ele é um dos capangas do dia de treinamento daquela cena que o Ethan Hawke tá lá jogando cartas e sabe ele sempre faz ponta assim é, lá ele era um cara importante ele era o vilão principal e em teoria o Jess Pinkham era pra ter sido morto na primeira temporada mas ele começou a ganhar forças e foi embora você sabe que essa série Gustavo deixa eu só concluir a temporada não, só a pergunta da primeira temporada ainda é, eu já falei da segunda a primeira temporada ela foi encurtada tá né porque teve uma greve a famosa greve dos escritores é, greve dos escritores dos roteiristas que algumas séries foram atrapalhadas por essa greve por essa greve e outras foram ajudadas essa série foi ajudada é porque o fato de ter menos episódios né acho que não sei se é por isso que o Pinkman nem morre sim e eles adiam pra segunda temporada a transformação do professor em qual é o nome dele? Heisman Heisenberg Exato aí ele se desenvolve na segunda temporada né ele consegue vencer o Tuco e tudo mais aí depois na terceira tem a apresentação do Gus que era aquele do restaurante do Poio né e ele tinha um envolvimento mais forte com cartel aí começa a mostrar mais o cartel de drogas no México né esse envolvimento tem a produção de droga mais profissional de uma maneira mais industrial tanto que remete a esse a esse uniforme amarelo aqui por conta disso né é que aí também o 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 E o Walter White começa todo a planejar para eliminar o Gus. Aí vem a quarta temporada e o Walter se torna mais perigoso. Ele tem um confronto mais pesado. Ele já se torna o Heisenberg na sua plenitude, digamos. Tem essa disputa entre o cartel do México e o Gus, o Walter. E o Walter consegue triunfar. E aí vem para a quinta temporada... Vamos dar spoiler, né? Porque tem gente que não viu e de repente... Quinta temporada vem lá o Walter, o Jesse, o Mike. Eles começam a fazer uma produção de droga independente. Já não tem mais o Gus, né? E ele... Ele venceu já o Gus, né? Enfim, aí eles fazem um movimento com uma companhia externa, uma companhia alemã. Chama Madrigal. O Hank começa... O cunhado lá sempre estava investigando, né? Sempre estava próximo do Walter. No final, na quinta temporada, acaba descobrindo. Na quinta temporada, eles têm um envolvimento com um grupo lá, que era quase que um grupo neonazista. E começam a sofrer com aquilo. E depois tem o fim ali do Walter. Ou seja, o fim do Jesse Pinkman e tudo mais. Tem uma informação bacana aqui, que é a média de espectadores das temporadas, né? Ele foi tendo uma crescente. Mas se você olhar lá na primeira temporada, era um milhão e meio. Um milhão e duzentos. Depois, um milhão e trezentos. Um milhão e meio. Até chegou na quinta temporada com mais de quatro milhões, na média, né? O grande pulo é na última temporada, né? É. O que será? Curiosamente é que, se eu não me engano, teve um dado momento aqui, que no início ele era produzido e distribuído pela AMC, né? Pela AMC, que é a mesma lá do The Walking Dead, né? Mad Men também. E depois ele foi distribuído pela Netflix. E aí teve uma expansão da série, né? Mas será que ele conta como os espectadores da Netflix? Acho que não, né? Sim. Conta? Ele expandiu, né? E eu entendo que teve esse número maior aqui por conta da expansão da Netflix. Se tornou mais popular, né? É, porque assim, no início eu lembro muita gente, pouca gente via na TV, né? Passava aqui no AXN, se não me engano. Ah, não lembro. Não lembro? Mas então, você não lembra, nem eu lembro direito. Porque eu assisti depois. Você comprou a caixa. Comprei, fiz uma vez, assisti tudo uma vez e pronto. Você não viu no Netflix ou viu no Netflix? Eu acho que eu vi na caixa. Talvez eu tenha visto na Netflix. Alguém me prestou a caixa. É? É. Tem certeza? Acho que já estava liberado na Netflix. Na verdade, eu comecei a assistir isso aqui na TV aberta aqui no Brasil. Primeira temporada. A TV aberta. Tinha propaganda no metrô de São Paulo. O Walter White de cueca, assim. É mesmo? Primeira vez que eu vi, falei que bizarro aquilo ali, né? Aí depois eu fui assistir, gostei e estou aqui. Você sabe o que pode ser esse número alto? Claro, a série ganha popularidade, mas eles têm aquele negócio nos Estados Unidos de sindicalizar, né? Quando outras emissoras compram o direito de passar. Então, por exemplo, aqui a gente viu na Fox, em outros estados, outras localidades, outros países, né? Passa em outras emissoras que não existem naquele país. Às vezes existem nos Estados Unidos, né? Não tem NBC aqui, né? É. Então, aí aqui vai passar o quê? Na Sony, na Fox, no... Enfim. Então, pode ser que aí tenha injetado o telespectador. Daí eu já estou chutando também. É. Fala aí, quando que pulou o tubarão? Eu acho, pessoalmente, que o pulo do tubarão aconteceu para a quinta temporada. Apesar da quinta temporada ter muito público, a quinta temporada ter se desenvolvido, assim, bem. O final dela é bom, né? Ela tem uma crescente também. Mas, para mim, o que aconteceu no final da quinta temporada já poderia encerrar a temporada. Talvez muitas pessoas não dizerem, ah, mas Walter White teria um outro fim e que não passaria uma mensagem mais adequada, que no final das contas ele é um anti-herói e ele triunfaria, né? E aí passaria a mensagem que um cara que produz droga é cruel, mata as pessoas. É o correto para a sociedade, né? Triunfaria, né? É, é claro, mas isso é engraçado porque acho que a série aposta muito nesse conflito, porque ele é um cara, gente boa, vamos dizer assim, ele está fazendo para a família dele. Sim, é o primeiro esquema, a primeira desculpa, né? Seus impostos. Mas depois ele se transforma. É, depois ele vai para um momento. Tanto que toda entrevista que o Brian Cranston dava nessa época é assim, você acha que o seu personagem é bom ou ruim? E ele não titularia e fala assim, ah, ele é ruim. É. É porque a resposta certa dá, né? É politicamente correto dizer isso, né? Mas muitas pessoas vão enxergar nele alguém que, olha, ele venceu, né? Mas venceu por meios tortuosos, né? E assim, ele é o personagem principal. Em tese, o que o criador quer é que você identifique com o personagem principal e torça por ele. Claro. Você não quer que o personagem principal... Você não vai assim, sei lá, Rambo, morre logo. Não, você torce por Rambo. Você falou então que ele... A sua opinião... Eu acho que é na quinta. A quinta, para mim, não precisaria existir. Poderia ter acabado na quarta. Apesar de ter esse porém, né? A quinta também é uma boa temporada. Ela acaba complementando a série, dá um bom fim para a série, né? Eu concordo com você que na quinta você já tem aquela sensação de que você está sendo enrolado, né? Repetindo um pouco. Como nós falamos lá no Prison Break, né? É. Vai repetindo o ciclo, né? O que é, Silvio, é dinheiro, né? Então, assim, os caras estão assistindo, dá mais uma temporada para eles, né? Enfim, né? Isso chama-se Milk the Cow. É. Tirando o leite enquanto tem. Vai esgotando o leite da vaga. É, exato. Histórias, né? Ela é considerada uma das séries melhores do mundo. Foi um dos programas de TV AK mais assistidos nos Estados Unidos. Entrou para o livro dos recordes, né? Tem umas coisas interessantes que lá nos créditos de entrada aparecem alguns elementos químicos, Na tabela periódica. O bar e o bron e os créditos em geral, os nomes dos atores também aparecem, né? Com o símbolo da tabela periódica. É. E existe a fórmula da metanfetamina ali. Você vai dar aqui para a gente fazer, né? É, o C10H15N. Anotem. A fórmula molecular da metanfetamina, que existe 10 átomos de carbono, 15 de hidrogênio e 1 átomo de nitrogênio. Se você quiser dar uma cozinhada aí, né? Pois é, óbvio. É só uma brincadeira para dizer que existe uma brincadeira nos créditos dos elementos químicos, né? Aquela esfumaciada, música. Tem uma trilha sonora bacana. As histórias que orbitam em volta dessa série são um clichê de toda a série, né? Foi negada por várias televisões, né? HBO não quis passar, né? Toda a história é assim. Produção, né? Ninguém quis passar. Aí passa. Outra coisa interessante é que eles tentaram o máximo acertar esse negócio da parte científica que você falou aí. É verdade. Trouxeram consultores, né? Do DEA lá, que é o Departamento Antidrogas da Polícia, para eles mostrarem como é que é feita e coisa e tal. É, e eu ia dizer que eles trouxeram também pessoas especialistas em química para mostrar que o manuseio ali não ficar embromando muito, né? Mostrar uma coisa mais próxima do que seria a realidade, né? Deixa eu fazer uma pergunta. Obviamente, nós gostamos dessa série e tal. Mas ela está no seu top 5, no seu top 5 de melhores séries? Ah, sim. Sério? Sim. Eu gosto bastante dessa série. Você me desaponta. Você me desaponta. Sério, você achou legal, mas assim, eu não acho assim... Não assisti tantas séries, então para mim está no meu top 5, sim. Ah, é melhor que Game of Thrones. Ah, é melhor que Game of Thrones. Você acha? Eu acho. Eu acho mais envolvente. Game of Thrones é legal. Tem diversos núcleos, né? É legal. É melhor que Lost? Eu não assisti tantos Lost, assim. Você viu Prison Break, melhor que Prison Break? Melhor que Prison Break. Concordo com você. Melhor que Prison Break. É... Spin-offs. E adaptações. Manda lá, spin-offs. Tem uma versão espanhola que se chama Metastases. Tem o Better Call Saul, que é o solo do solo. É espetacular essa série. Por exemplo, você acha que Better Call Saul é melhor do que Breaking Bad? Não. Não? Breaking Bad é melhor. Better Call Saul é divertido. Mas o Breaking Bad tem muito mais força, né? Talking Bad. Foram oito episódios de talk show que o pessoal ficava debatendo sobre o Breaking Bad. Então não é bem... É um spin-off, uma coisa que está relacionada, né? Tem o Breaking Bad Criminal Elements, que é um jogo. Fizeram um jogo de videogame. E tem The Broken Bad, que é um documentário sobre crimes que ele é ancorado pelo Exposito, que é o Gus. Ficava lá, os crimes aqui e tudo mais. Então tem circundando ali, né? Você sabe... Só que tem mais spin-off aí, não? Não, spin-off. Você sabe que esse mercado de série nos Estados Unidos, ele é extremamente rentável para os atores, né? O Brian Cranston, ele foi chamado pela sua performance em Malcolm in the Middle, que era uma comédia. Se não me engano, era uma comédia. É, ele era parecido com o live action do Simpsons. E ele era como se fosse o Homer. É, era um negócio de família e tal. Nessa mesma entrevista aí que eu assisti, ele... O entrevista perguntou ali, tá, com o Breaking Bad você não precisa mais trabalhar. Eu já não precisava mais trabalhar, por causa do dinheiro, né? Sim. Depois de Malcolm in the Middle. Eu falo, pô, Malcolm in the Middle, hein? Essas séries, elas pagam muito. E assim, você tem que pensar, Gustavo, pensa nisso. É. Vamos supor que você ganha... Ganhe. Outro dia eu vi um cara aí que provavelmente você nem conhece, ele ganha acho que 20 mil por episódio. Dólares. 20 mil dólares. Pensa que esse cara, ele vai ganhando 20 mil dólares, aí na mesma temporada ele ganha um aumento pra 40 mil. Mas é 20 mil por episódio. Episódio. Tá, daí tem 10, 15... Ah, não tem muita série, é porque a primeira temporada desse aqui foi limitada por causa da greve, mas esse aqui deve ser o quê? 20 episódios por 25 episódios? É, era bastante, era bastante. Essa é um sucesso, é óbvio que quem participou aqui ganhou grana, porque você tem todo esse merchandise aí, esse bobeado, tá na negociação, né? E detalhe, o grande trunfo é, assim, a primeira temporada você não ganha nada, né? Ou ganha o suficiente pra ficar bem, né? Tipo o pessoal do Friends, né? Aí, você decola mesmo, na negociação, inverte o negócio, porque você precisa dos caras. Claro. Você não pode trocar. Não pode trocar. Ô Mônica, ô Jennifer, a gente vai botar, não. E aí o cara, ó, vai pagar. Tudo isso, science e tal. Mas o salário inicial já é respeitoso, né? Isso é 20 mil por baixo, hein? Sim. 20 mil por baixo. É, tô falando de um cara qualquer aí que se tira aí da escola de diálogo. É, mas é verdade. Eles fizeram um enterro no Breaking Bad, fizeram um obituário pro Walter White, no jornal de Albuquerque, Albuquerque Journal, em 2013. Albuquerque é a cidade onde se passa. E aí eles fizeram uma procissão fúnebre, colocaram uma lápide lá no cemitério, Sunset Memorial Park, de Albuquerque, com uma foto do Carsten, do ator. Remember my name, né? É isso? Não sei se tem remember my name, mas o ator tá lá com uma foto na lápide, ele vai lá, olha assim, falei, rapaz, já puseram a minha foto aí, né? É o personagem. Você vê onde que os fãs chegam, né? Ah, loucura, né? Loucura. É, e aí tem mais alguma história boa, hein, Pedro? Não. Acabou-se. Então pulou, concordamos que pulou na quarta. Quinta. É, quinta não deveria, é isso. É. Tá. Isso aí, meus amigos. Um abraço. Action! Vocês sabem exatamente quem eu sou. Diga meu nome. Hugo? Sei lá, aquele da Vila da Penha? Diga meu nome. Nélio? Diga meu nome. Você é o Pontes, da Perna de Pau? Diga meu nome. Botelho? Diga meu nome. Seu nome é Bond, James Bond. Diga meu nome. Você é o Mário, mas eu não sei qual. Diga meu nome. Você é o Tomás, turbando. Diga meu nome. Deco o Tomás, turbando. Ihu nome é o Tomás, EB-G Doce, tchau, tchau. KICKiong? E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.